Então aqui, olha... Aqui foi o ceiva que fez, né, ano passado. Pegou bonito aqui o ceiva. Vamos fazer uma brincadeira. Se fosse pegar a Isis aqui e colocar na americana aqui ou nessa, você teria uma possibilidade de ir bem no caso? Vai, vai, porque a ceiva dela vai pro enxerto, vai. Nada tão grave de errado, não. Vai sim. Então aqui, o Carlos tinha dito que é um pé antigo, que ele fala que aqui é uma uva que ele não gosta. Então o ceiva, ano passado, fez um enxerto aqui atrás da uva Moscatel e brotou bonito, uma guia enorme aqui. Então como ele quer renovar o pé, como isso faz parte do pé velho, aqui faz parte do pé velho, aqui o pé velho, aqui é o pé velho. Como é que a gente renova? Vamos deixar só essa aqui, o enxerto. O resto é tudo tirado fora que nós estamos reorganizando a copa. Ele não quer essa copa, ele não gosta dessa uva. Ele diz que é uma uva ruim. Então a gente, ano passado... É uma uva boa, mas não rende, não vai. Não vai, se não vai, não vai. Então, como isso aqui faz parte dela, nós vamos tirar tudo isso fora... A cabeça vai ir. Nós vamos arrancar tudo fora, a parte velha dela. Eu quero só isso aqui, ó. Só esse. Que é o enxerto novo. Então ele usou a parte antiga da videira antiga, fez o enxerto aéreo e ficou bom. Isso é normal fazer. Então aqui é uma renovação de copa, aproveitando um corpo de uma videira que ele não gostava. Isso não era cavalo, é uma videira já enxertada. Mas ele reenxertou. Normal fazer isso. Agora aqui, se quiser, vou complicar um pouco. Complicar não, vou falar outra coisa. Aqui eu posso deixar ele aqui, ó. Esta guia, nós estamos tirando fora, ó. Tudo isso vai sair fora. Isso aqui também, ó. Aqui, Carlos, você tem uma outra opção para você fazer um troço bacana. Ó, aqui, eu puxo isso para cá, ó. Puxo a videira para cá. Nesse lugar aqui, aqui não está a moscatel? Aqui você pode pôr uma ísis. Você não trouxe a ísis? Trouxe a ísis. Então, se quiser, pode fazer um enxerto aqui. Pode ser que brote. Essa guia, você vai manter moscatel. E se a ísis nascer, você manda para lá. Você pode aproveitar aqui. E esse aqui, como ele é... E também pode fazer um outro enxerto aqui, se você quiser. Olha, ó. De uma a outra. A gente faz dois. Fica um, mais um outro. Um outro tipo, aproveita o corpo dela aqui. Pronto. Não preciso tirar isso fora. Aqui dá para fazer outro enxerto e mais um. Fica com três enxertos na ponteira. Que é o correto. Vou, vou. Não sei se tá... Se pagou o pacote do enxerto, tá junto ou não? Não, tem extra agora. Oi, Pedrão. Tá bom? Depende da bufunfa, né? O Pedro conhece bem você, né, Pedro? É... Já enganei mais uma, né? Ó, ó, ó. Aqui, ó. Certo. Não, você tá preso aí, ó. Então, nesse caso aqui, como o enxerto tá maravilhoso, que foi o Silvio que fez ano passado, não tem sentido. Eu só tô limpando um pouco, mas depois eu vou botar. Ó, veja só. Aqui já chamo que a videira agora é isso. Vou fazer um enxerto aqui e um aqui, de outra coisa. Nós vamos tirar o plástico, tirar o barbante. Como ele tá muito bonito, a grossura parece um charuto, não tem cabimento uma planta dessa com esse tamanho de enxerto e eu podar curtinho, com dois olhinhos. Não tem cabimento. Como ele tá muito bonito, podemos podar ele com 10 ou 12 olhos. Já faz um cordão mais comprido. Ó. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Aqui tá bom. Então, isso aqui, pra quem quiser enxertar uma moscatel branca, que você não tem, leva pra você. Você tá fazendo coleção lá. Aqui já tá feio. É, esse aqui é de lá. Cuidado pra ele não ter o olho. Pera um pouquinho. Depois a gente tira, cuidado. Não puxa, não. É. Então, nesse caso, você vê, nós demos duas tesouradas e tiramos o que ele não queria, que é a parte velha da planta. Já que o enxerto pegou bem no ano passado, tirei toda a parte que era a planta antiga, usamos o corpo da planta antiga e fez o enxerto aqui ano passado e brotou. Legal. Agora vamos fazer um aqui e um outro aqui. Outro tipo de uva. Então, faz duas brincadeiras aqui. uva aí. Uva aí. Pega, abre teu material. Deixa eu ver o Isis que você tem. Eu vou precisar de um barbante bom, que eu não sabia que eu ia fazer enxerto. como o Itália. Como o Itália. Não. Tem que ter um cacho vermelho, gostoso, mas nada a ver com aquilo que foi vendido. Eu vou tirar primeiro... Quer ajuda aí? Hum. Eu vou tirar o plasticinho, o barbante que o Silvio fez ano passado. A gente tem que tirar ele pra ver... Tá atrapalhando? Não, não. Porque tem hora que tem que tirar mesmo, né? Não, não. Com o braço. Passou da hora, né? Passou da hora. Mas tudo bem. Já tá bem crescido? É. Mas não faz mal. Não estrangulou nada. Olha, chega perto aqui, ó. O Silvio fez o enxerto aqui ano passado. O calo ficou tão bem feitinho, no diâmetro, que agora quase você não sabe onde ele enxertou. Cicatrizou muito bem, ó. O calo foi muito bom. A gente tira esse toquinho de cima. Belo enxerto. Quer dizer, o Silvio, como tanta gente do grupo, ele tá com a mão muito boa, né? Então aqui, ó, eu vou... Eu tenho um plastiquinho que eu trouxe. Depois nós vamos enrolar. Que o enxerto eu vou fazer em duas etapas. Então é assim, ó. Nesse caso, esse material tá fino. Não quer dizer nada. E as gemas estão muito bonitas, ó. Bem inchado, ó. Super inchado. É a uva Isis. Que o Vai trouxe da casa dele. Então aqui eu vou fazer uma brincadeira. Como aqui é a parte onde nós vamos enxertar... Não, pode segurar aqui, ó. Não, eu vou ter que ir pra lá. Você vai ter que vir pra cá. Porque eu vou enxertar pra lá. Nós vamos fazer o enxerto que é o normal. Como ele é grosso, eu vou fazer com fino. Eu vou colocar um fino de cada lado. E o outro eu vou fazer com um só. Pra vocês verem a diferença, né? Só não pisa muito com o fino. Não, sim. Tem uma vinha aqui, acho que é mais firme. Então aqui tá bom, ó. Esse aqui. Aqui é o esporão, ó. Vou fazer de um olho só, tá? Esse é um galinho. E esse é o irmão dele que tem a mesma bitola. Aqui também. Só vou medir um negócio aqui. Pronto. Então, agora, é aquele enxerto normal. Aqui eu não tô com o meu canivete correto. Porque eu não sabia que eu ia fazer enxerto. Mas esse aí meu tá bom. Dá pra fazer. Então, o que é aquele enxerto que a gente faz de garfo? Que vocês já viram várias vezes. No meio dela, a gente abre com o canivete o meio. Três centímetros, ó. Abre o meio, ó. Assim. O que nós vamos fazer agora? Fazer uma fenda aqui. Que nem a ponta de uma flecha. E vamos colocar ele nas extremidades. Casca com casca. Que vocês vão ver o que que é. Ó. Aquilo ali, ó. Chegou. Essa variedade tem o miolo branco. Outras variedades, o miolo é marrom. Outras são preto. Chegou nesse branquinho, para. Hum. Ó. 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 Ó o né. Ó, ó. Tchau. Ó. Ó o ó óh, ó. um 420A, por exemplo, tudo experimental, a gente não tem conclusão. Aqui fica de um lado, e o outro aqui tem a mesma bitola, mesma coisa. É bom aproveitar e dizer que sempre que fizer duplo, usar sempre um, como você fez, né? Utilizar o mesmo galho, porque eles são exatamente da mesma bitola que vai dar a mesma situação de aderência de tomas diferentes não vai amarrar bem. Tem que ser o mesmo diâmetro aqui, o mesmo dele. Para você conseguir encaixar, um olho está para cá, o outro eu já faço virado para lá. Vai na parte de baixo. Aqui é um enxerto que se faz, quando o cavalo está grosso, que seria isso, né? Vamos chamar de cavalo, vai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. não. Tem que encostar a casca com casca. E aí vai nascer, vão nascer dois? É. É. Esses. Esses detalhes é importante porque se ficar a bitola diferente, ele fica desequilibrado. Não amarra bem. Sérgio, mas só para comentar no vídeo, mas se a pessoa quisesse fazer dois diferentes também, ele poderia ser diferente. Podia. Pode fazer dois, um do lado do outro, diferente do outro. Pode. Sem problema nenhum. Aqui a gente amarra bem amarrado, para as partes se unirem, porque aqui daqui a pouco eu vou mostrar que lado com lado eu vou amarrar parcial. Aí vocês vão filmar, depois eu acabo de amarrar. Até o barbante aqui está na base do mais ou menos, tá? Eu fiz ele duplo, mas sem problema. Olha, filma bem de perto aqui, Carlos. Repara que aqui a casca está com a casca desta encostada. Tem um buraco aqui no meio. Esquece. Aqui a casca dela está com a casca desta. É aqui que vai cicatrizar. Se colocar esse fininho no meio desse grosso e não tiver nenhum dos lados casca com casco, o enxerto não brota nunca. Só brota enxerto. Mesmo essa parte grossa e a parte da uva que você quer, que eu chamo de fêmea, você encostou lado com lado, mesmo que não tivesse esse agora, se tivesse esse fininho casca com casca de um lado e aqui tivesse sem nada, é um buraco, não ia acontecer nada. Porque aqui sai uma gosma daqui a uma semana e essa gosma faz um calo aqui em volta e ele fecha. Entendeu? Agora eu vou continuar a amarrar. Isso é improvisado, tá, pessoal? O barbante não é ele, mas quebra o galho. Meu canivé de enxertar não é esse, mas ele está fiadinho. O resultado vai ser quase igual, não tem assim muito mistério. Então, apertando bem para as partes se juntarem e tirar o ar que está dentro. Conforme passei o canivete aí dentro, tem ar, tinha ar aqui dentro. Então, o amarrado é para a casca ficar bem preso e para tirar o ar que está, que estava dentro onde a navalha entrou. Porque se ficar um bolsão de ar aí dentro, não vinga. Então, o enxerto em si é esse, ó. Aqui depois eu vou colocar uma etiqueta, escrever uva, Isis. Isis. Ó. O enxerto. Agora eu vou colocar um plastiquinho, vou acabar. Mas o enxerto em si é esse. Agora nós vamos colocar... Falta a fitinha. Tem uma fitilha aqui? Deixa eu ver. O meu está no carro. Não, serve. No carro, olha eu. Na minha sacola. Isso aqui, ele ajuda a deixar um pouco protegido o local onde foi feito. Esse não é o correto, mas serve, tá? Ó. Para ele não desidratar muito. Podia engasteir a fitela aí? Podia, podia, podia. Podia, podia. Mas não é necessário. Aqui agora tem que fazer uma fitinha nela mesmo, ó. Está pulando a borbulha, né? Pulando a borbulha. Aqui agora eu só vou abrir ali em dois só para me amarrar a ponteira dela. A ponteira, é muito importante fechar a ponteira para não secar. Para não desidratar. Então você vê que a gente tem um pouco de prática. Com plástico simples, eu fiz uma coisa que parece que é o fim do mundo. Mas não é. Ó. Ele está isolando para secura. Agora, o mais importante é uma sacolinha que vai ficar aqui dentro uma estufinha. Vai fazer com que as gemas não seca. Porque aqui dentro ele vai transpirar. Aqui dentro vai ficar com gotículas de água daqui meia hora, uma hora. E essas gotículas de água vai deixar essa gema umedecida. Até ele começar a brotar daqui a quatro semanas. Se vai brotar, também não sei, né? O enxerto está feito. Aqui o sol não bate muito forte. Sim. Mas se o sol bate muito forte, você tem que cobrir com jornal, alguma coisa. Poderia. Não necessariamente. Você pode deixar ele assim, o plástico como está, tomando sol intenso, não vai acontecer nada. Ele vai até soltar mais gotícula de água, se tiver. Vai soar. E isso é bom deixar úmido a gema. Agora, o detalhe. Como isso vai ficar alto, onde a gente fez a navalhada, lógico que vai sair água da própria planta, a seiva. Olha aqui. Então, depois que põe esse plástico, a gente faz um corte aqui embaixo, pequeno. Como vai juntar água, ele vai encher de água. Porque aqui vai soltar muita água durante uma semana. Então, vai escorrer água do próprio lugar onde foi o canivete e a água agora vai sair do buraquinho que eu abri aqui. Senão, ele vai encher de água e ele morre afogado numa semana. Muita gente perde enxerto porque ele esquece de fazer um pequeno pique quando ele põe um saco plástico. Entendeu? Não vai ficar em pé? A água vai correr e vai sair pelo buraquinho aqui. Então, não vai morrer afogado. Então, aqui é o enxerto de ísis. Aqui podemos pegar... Aqui é moscatel. É moscatel branca, não é? A tua moscatel, né? É branca. Oi? Ah, já tem? Nossa, já fizeram. O que é essa? Quer saber o quê? William e o uva. É o cara que você está esperando. Ah, você está querendo saber se é a dedo de dama? É. Lembra? Porque a folha dela é igual a uva itália porque ela é itália comprida. Mas é essa cara aí. Tudo indica que é. Então, aqui agora nós podemos fazer um enxerto do lado de lá. agora aqui de vez de fazer ísis que já fez podemos pegar uma niagara rosa e põe aqui. Fica com uma rosa aqui ísis aqui e uma moscatel ali. Entendeu? Vou pegar um pedaço da niagara rosa e a gente já enxerta já e acabou a brincadeira aqui. Já está aí. É. Deixa eu pegar... Eu vou fazer com uma gema só e os outros dois... Você tem outra coisa para enxertar? Não? Depois você faz, então. Eu vou usar essa moscatel de Yerevan. Uma dessas aí? Moscatel de Yerevan. É tua mãe de Y? É Y. É nome da capital da Armênia. Não, eu pego aí depois. Qualquer. A gente pagou agora. Você prestei? Não, ela já não pagou. Eu estou chutando você. E vai aí, amiga. Você ficou para mim. Já era. A dele, ó. Dormiu. Aí ele acordou, ele acordou. Estamos no Brasil e eles estão dormindo para aumentar a mão no outro. Agora ele viu o que você fez, hein? É. Coitado dele. Sabe de nada e nascente. Nascente, é. Com essa cara de trouxa que ele faz. E quando o pessoal olha que nem assim, nessa época, quando eu não, ela está meia seca. Você não precisa se preocupar, né? Não, ela está verdinha. Não, ela está verdinha. Ela não está marrom escuro. Se tivesse marrom escuro, ela era morta. Mas ela está clarinha. Esse é a Moscatel de Erevan, tá? É uma uva da Armênia que eu tenho lá na chácara. Baita uva maravilhosa. Que um pessoalzinho aí já está tendo dela. Inclusive, até ontem fiz um comentário para o Virgílio e para o Silvio. No Face dos fanáticos, postaram uma matéria, uma foto. Um garotinho de uns oito anos com cacho de uva enorme. E perguntaram se aquilo é real ou não. Aí eu respondi para ele escrever que aquele cacho é na Armênia. Aquela foto é da Armênia. É real. Não é montagem, não. A de Israel é aquela montagem de cachos de uva preta. Aquilo é um cacho dentro do outro. É brincadeira. O que se fala, essa variedade de uva enorme, cacho grande, na Armênia tem também. É aquele que o garotinho está segurando. Ah, mas é que eu não tenho esse vídeo. Não, eu tenho. Não, mas tem isso, não. Eu não vi. Não, eu não vi. É o garotinho do Rio. Eu vi dessas duas mulheres carregando um monte de carros. Não. Aquele foi uma brincadeira, assim, tudo bem. O do garoto que é real. Do garoto que é real. Mas qual é o tamanho? O cacho? É a metade daquele cacho que a gente viu das mulheres? Não, não, menos. Aquilo ali é montagem. É um cacho de comprimento tamanho dessa mesinha aqui, de comprimento. De fino? Não, o menino abraça, assim. Tem a foto. Daqui a pouco o Carlos mostra. Aí, está aí, ó. Não, esse daqui. É o da mulher. Não, o outro está na sequência. É um menininho abraçando um cacho de uva. Esse é a montagem, lógico. Casca com casca. Está para baixo? Não devia ser para cima? Eu prefiro que ele nasça para cima. Não é muito errado do outro jeito, é que assim ele nasce um pouco mais no lugar, só isso. Está certo. Aqui, não sei se o pessoal entendeu. Sérgio, tem pessoas que cobrem aqui, protegem antes de montar. Também pode. Com a fita, pode. Porque uma vez que ele, você encaixou e colocou, já ajustou no casca com casca, quanto menos o enxame, não, sim. Pode, não, pode. Tanto faz. Pode também. Também pode. Não tem nada errado, não. Pode sim. Aqui, a gente amarra bem. Para fechar bem, ó. Porque sempre quando eu fui fazer enxerto, não, enxerto não pega, então você fica meio neurótico. É que essa fase de neurótico, essa fase de neurótico já passei, faz tempo. É. É frustrante quando não pega, né? É assim, mas tudo é treino, amiguinho. Tudo é a mão da pessoa. Fica lá. É, mas... Dois meses, um mês, esperando, todo dia vai lá. Então, mas isso é treino. Ansiedade. E nada. Mas isso é treino, é treino. É normal. É normal. Beleza, viu? Normal, normal. É treino, amiguinho. É com o tempo. A gente tem um pouco de experiência, tem ano que a gente faz enxerto, falha 60, 70%, que é do clima. Falha. Falha, lógico que falha. Lógico. E você acha que tem alguma lua, a lua em si, amigo? É. É que eu não gosto de falar muito de lua, senão vou confundir o pessoal, entendeu? É o seguinte, a mão é boa, você fez o trabalho certo do enxerto, o enxerto tem tendência de ir bem. Se eu começar a falar muito de lua, eles acham que é a lua que vai resolver a tua mão. Entende o que eu quero dizer? Eu evito falar esse tipo de coisa. Entendeu? Não, a senhora está vendo aqui o que eles faziam antigamente. Deixou o DNA. Ué, não mudou nada. Eu estou... Uma coisa que eu... Não nada não, deixou. Olha o que eu vou falar, pessoal. O que eu vou falar não é necessário, é uma mania que eu tenho. Eu só preciso... Vaiê? Não, quem está mais perto. Pega, cutuca a terra ali, pega um pouco de terra fresca com a minha... Traz uma pelotinha de terra para mim, da terra dali, úmida. Eu gosto de fazer isso, vizinho. Não é para fazer, tá? Estou mostrando que às vezes eu faço, que é para deixar aqui o local enxertado, mais fresquinho. Um barrinho molhado. Não é obrigatório, mas eu já fiz muito isso. Às vezes é mania minha. Porque às vezes eu falo, vai sair todo mundo correndo para fazer igual. Não precisa. Só um tequinho de barro. Barro bem... Está bem molhado. Eu ponho aqui dentro, para não ficar o oco. Não é para sair correndo fazer não, tá? Isso aí é normal a gente fazer. Ele fica mais fresquinho e deixa menos para desidratar. Olha aqui. Isso é a coisa mais normal fazer. Eu gosto de fazer. Não vão sair correndo para fazer, porque o Sérgio fez... Faz quem quer. É, faz quem quer. Só uma pelotinha de barro aqui, onde foi anavalhado. Um tequinho só. Não é obrigado a fazer. Estou repetindo, hein? Isso aí é mania minha. Isso não altera nada. É um diferente desse. Vou fazer agora de um jeito e aqui fizemos com plastiquinho comum. Vou fazer agora com outro tipo. Então, são enxertos duplos num cavalo. Que não é cavalo, é um manso. Manso com manso. Ótimo. Fizemos um plastiquinho simples com esse aqui. Agora, esse aqui, eu já não vou pôr a sacolinha nesse. Quer ver? Minhas tralhas, viu, meu? Estou parecendo... Mas você tinha que andar com aquela blusa do Silvio lá. Você viu que da hora? Não, ele é enjoado. Eu não, eu sou... Pescador. Ó, isso aqui é aquele filme que usam nas cozinhas. É, ó. Ele, como ele é bom, a fita é boa, ó, eu envolvo ele, ó. Repare o que eu estou fazendo. Está dando para filmar bem, Carlos de Gílio? Ó, ó, porque eu passei o meu hábito. Aquela... Aquele barrinho aqui do lado, que não é necessário. Repare aqui, vai. É, ó. Em vez de ficar um canto vivo, ficou... É, uma umidade que não prejudica em nada. Olha lá. Pelo contrário. É, olha lá, ó, pessoal. Esse filminho é bem legalzinho, simples. Pura o olho, né? Pura o olho, que é o que eu vou fazer. Ó. Olha lá. Olha lá. Estou fazendo devagar, tá? A gema, o olho, eu pulo. Passo por cima dele. Aqui é importante fechar, onde foi a tesourada. Aqui que desidrata. Perde muito enxerto quando a pessoa não cobre aqui, onde foi a tesouradinha. Ó. Todos enxertos de galho. Hã? Não, em cima não. Não, não. Não há necessidade. Ó. Nesse caso, Carlos, nós fizemos um jeito aqui com o plastiquinho, sem essa fita. Fiz o plastiquinho comum de supermercado, uma tirinha. Colocamos isso. Esse nós vamos deixar assim, sem nada. Só a gema pra fora. Daqui um, dois meses você liga pra gente e vai dizer o que aconteceu. Agora, a ver, nós vamos colocar ele no lugar? Foi aí. Ó, deixa... É. Já tá com o nome? Já. Sérgio, a preocupação de muita gente, fiz o enxerto agora. Quanto tempo a pessoa espera, em média, ter alguns cachinhos aí? Alguns cachinhos, quanto tempo vai brotar o enxerto? O enxerto feito agora, normalmente, de quatro a seis semanas, ele começa a acordar. Começa a inchar, se tudo correr bem. Quatro a seis semanas. Se passou oito, nove, dez semanas, não brotou, é porque esse enxerto não teve sucesso. É uma coisa. Não, não. É normal. Não, tô fazendo ele assim, solto, a gema pra fora. Encosta aí no enxerto. Não, então, agora... Deixa eu ver o que tá solto. Isso aqui tá fora, ó, isso aqui tira. Ó, vai, põe pra lá. Esse aqui é dele, sobrou. Peraí. É a figura. Não, só vou... É. Eu só tô limpando os galhinhos velhos pra não... Aquele corta depois. É, a gente sobe lá, depois você corta, ó. Então aqui, ó. Vamos fazer ele aqui por cima. Tem que tomar cuidado, ó. Como enxerto é novo, não força, que vai quebrar. Então a gente tem que tomar cuidado, ó. Peraí, vai, cuidado. Eu vou segurar aqui, ó. Só pra ele... Aqui, fazer ele aqui assim pra cima. Ó, eu tô segurando lá pra não quebrar o enxerto, hein. É, ó. É jeito, senão você quebra o enxerto. É, tá. Ó. Esse aqui, tá vindo de onde que ele tá errado? De onde ele tá vindo? Tem que empurrar pra lá. É. Eu vou encaixar ele depois. Então isso aqui vem pra cá, ó. Não põe pra lá. Ele é pra cá, ó. Vai passar pro meio, né? Tem um aí, Sérgio Mara, mais tarde de você. Enrosca ele por enquanto, ó. Não, eu vou enroscá-lo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer amarra, tá? Não, não, já pus. Já amarrou, tá lá, tá lá. Aqui, ó. Esse aí depois ele tem que arrumar o arame, tá tudo solto, entendeu? Já amarrou ali, ó. Tá lá, ó. Deixa ele quieto aqui. Você vai puxar ele um pouco mais pra frente, ó. Dá um araminho aqui. Dá um araminho aqui pra mim amarrar aqui, ó. É, tá bom, meu irmão. Só pro vento, às vezes, não ficar batendo. Isso. Sérgio, esse vento aqui, você acha que tá tudo bem? Normal. Não, tá bom, tá bom. Posso? Não precisar se preocupar muito. Isso, dá pra... Isso, é bom, é bom. Pronto, pelo menos... Ó, vocês viram o aspecto dele? Isso podia tá no chão. Há um palmo do chão. Só que no chão, cobre com terra. Cobre com terra, que é assim de terra, ó. Aí ele sozinho daqui, a terra deixa ele fresquinho, ó. Aí pra agosto, setembro, isso aqui, ele sai do chão. Então, no chão, não vai plastiquinho nem isso. No chão, amarrou o barbante, puxa a terra por cima dele aqui, assim, ó. E deixa quieto. Deixa quieto. E deixa quieto. O que é isso?